Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma receita recheio ou cobertura de cream cheese. Esse recheio e cobertura é bem suave, bem leve e muito fácil de fazer. Nós vamos precisar para essa receita de 85 gramas de açúcar de confeiteiro. Mesma coisa, você pode pegar o refinado, bater no liquidificador, passar na peneira, que você vai obter um açúcar assim bem fininho. 75 gramas de cream cheese. Deu bem firme. Eu estou usando o light porque não tinha o tradicional da marca que eu gosto de usar, que é a Poleng, Philadelphia e o Catupiry. Eu não indico aquela marca, se eu não me engano é Presidente, essa marca. O cream cheese é mais mole e eu comprei e ele estava meio talhado, parecia um creme talhado, então eu não compro mais. Uma colherzinha de café de essência ou extrato de baunilha, que eu já separei aqui. Pode ser pasta saborizante também. Uma colherzinha de café de suco de limão, que eu vou espremer na hora. E 200 gramas de creme de leite fresco ou nata ou o chantilly vegetal. Para quem vai fazer para vender, gente, a melhor opção é o vegetal, porque a durabilidade é maior. Eu ia até fazer com creme de leite fresco para vocês poderem ver, mas eu não consegui aqui na minha cidade. Então, vai novamente o chantilly vegetal. Vou usar essa marca, uma caixinha de 200 ml. Deixa na geladeira de um dia para o outro e um pouquinho antes de você utilizar, você coloca no congelador por 30 minutos. Fica melhor. Então, eu já coloco aqui na batedeira o chantilly, o açúcar e o cream cheese. Começo a bater em velocidade baixa, depois eu coloco para velocidade média. É sempre bom desligar e dar uma mexida para ver se está tudo bem homogêneo. Não está ainda, vamos bater mais um pouco. Eu já posso colocar na velocidade máxima. Vou acrescentar o limão, o suco do limão e a essência de baunilha. Eu vou usar a baunilha branca. Dá esse berle. Bato mais um pouco. Olha só, gente. Nosso recheio e cobertura suave de cream cheese. Ó. Vou mostrar aqui. Dá para trabalhar com bico. Aqui. Além de suave, leve, é uma cobertura, um recheio muito delicioso. Então, vamos finalizar essa aula. Beijo, gente. Até a próxima aula. Olha só. E aí